A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Naquele tempo a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Jesus chamou-se seus discípulos também com seus eventuais limites. Hoje nós celebramos São Tiago, irmão de São João, um dos três que andavam muito próximos de Jesus. Os dois irmãos, Tiago e João e mais Simão Pedro. Cada um deles carregavam a sua história. Inclusive, esta intervenção interesseira da parte da mãe de Tiago e João, querendo posição para os dois. E nosso Senhor tem que corrigir o rumo. E sabemos que todos os apóstolos e os primeiros discípulos de Jesus fizeram a experiência do sofrimento. A maior parte foi morta, foi martirizada, como o Tiago que nós celebramos hoje. Nós precisamos entender que escolher o segmento de Jesus não é moleza, dizemos nós hoje. Não é uma facilidade escolher uma vida de serviço, de doação de vida, de disponibilidade para os outros. Isso vai custar, vai custar muitas vezes a incompreensão e tantas, muitas vezes vai custar a perseguição. Mas cada um de nós precisa fazer a sua escolha de vida. Não é escolher se eu vou levantar de manhã ou de tarde, não. É escolher o rumo da minha vida. Então, eu tenho que escolher servir como Jesus, dar a vida em favor das pessoas. Sabendo que quem deu a vida para a salvação de todos nós é o próprio Senhor. No entanto, Ele abre a estrada e nós queremos seguir nesse mesmo caminho. É palavra de vida eterna.